Fala rapaziada, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo e vamos continuar aqui a nossa série no nosso MyCareer na raça. No último episódio perdemos aqui para Portland True Blazers e para o Boston Celtics. Dessa vez vamos enfrentar aqui o Milwaukee Bucks e o Sacramento Kings. É isso aí, vamos para cima deles. Se você não conhece o canal, se inscreva e já deixa o seu like e bora para o vídeo. E vamos chegando para o jogo, Magic e Bucks jogando fora de casa, vamos para cima deles. Está aí, a gente já está arremessando aí já, vamos para cima deles. Está aí a escalação dos dois times, o Magic vem de DJ Augustin, Evan Forney, Jonathan Isaac, Aaron Gordon e Nicola Vucevic. E o Bucks aí, Brooke Lopes, Chris Middleton, Antetokounmpo, qual é o outro jogador? O jogador ali, ele é a sova? Caramba! E o Bledson? É, eu entendo um pouquinho de NBA, rapaziada. Fez a parede? Fez a parede bem, fez a parede bem. Beleza, mentira. Beleza, beleza, beleza. Que defesa, hein? Vamos sim, mons! Está abrindo os trabalhos aqui na nossa assistência, hein? Primeira assistência do jogo. Vamos embora. Ih, lá foi! Já foi! Foul! Dois lances, dois lances. É! Pet e Conant, hein? Confiram comigo no replay. Uh, onde você foi, amigo? Estamos dando bastante crossover, hein? Beleza, matamos um pelo menos, né? Lance livre é um problema, rapaziada. Meu amigo. Beleza. Será que ele vai cair na mesma finta? Uh! Uh, linda bola! Fall! Aí, agora matamos um, hein? Beleza, beleza. Três lances livres, hein? Três lances livres. Beleza, liga, liga. Vamos embora, vamos embora. Vamos pra cima! Não é bandejinha, não. Beleza. Uh, já fui! Já fui! Já fui! Fall! Tive uma chance de ver algumas stats para o Bledsoe. Boa temporada para ele no ano passado. No ano passado, ele avaliou 17 pontos de volta. É, rapaziada. O novo James Harden, né? E quando ele toma o lance livre, ele realmente continua a secairando. Eu estou chutando de lance livre hoje. Tem seis lances livres já. Um nível de jogador, alto nível de jogamento, o ponto perfeito de volta. Errei. Faz a parede aqui. Beleza, linda. Linda. Ai, a sua, Gordon. Ai, a sua, Gordon. Me dá assistência. Tá aí, mais uma assistência. Linda, Bob, hein? Vamos embora. Vamos à parede. Vamos à parede. Um, um, um. Não deu, não deu, não deu, não deu. Me dá assistência. Me dá assistência, Gordon. Beleza. Beleza. Mentira? Ah, que mentira, cara. Beleza, vamos embora. Vamos embora, Gordon. Vamos trabalhar, Gordon. Vamos trabalhar, Gordon. Vamos trabalhar, Gordon. Vamos trabalhar, Gordon. Vai, Gordon. Que lindo. Passe. Ah, lay up, baby. Olha, eu mirei no Gordon, acertou no Vucevich. Ha, ha, ha. Sai dessa parede aqui, senão vai ter jeito, não. Vamos embora, Gordon. Vai, Gordon. Bota pra voar. Por favor, fazem a parede aqui pra mim, senão eu tô ferrado. Vamos, Mobamba. Vamos, Mobamba. Olha só, Mobamba. Beleza, toma. Vambora. 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 Conier, me dá essa assistência. Beleza. É, rapaziada, não entramos mais no jogo, né? Entramos aqui só no finalzinho. O jogo já tá pra acabar mesmo. Mais uma derrota, hein? 111 a 98. Não dá nem pra fazer muita coisa, não. Mas estamos melhorando, né? Como eu digo, e disse aqui no começo da série, vai ser na raça mesmo, porque isso aqui é pra ser difícil mesmo. Na minha opinião, pra mim, o NB2K19 é o mais difícil de todos. A defesa, o arremesso, tudo nele é mais difícil. Aí, fim de papo. Fim de jogo. 111 a 98. Pro Milwaukee Bucks. Era já esperado, né? O Bucks é um time muito bom. Mas é isso aí. É isso aí, rapaziada. Estatísticas finais. 13 minutos jogados. 4 pontos. 3 rebotes. 5 assistências. E uma roubada de bola. E 4 turnovers, cara. Não acertei nenhum arremesso de quadra. Nenhuma bandeja. Nem nada. Lance livre. 6. De 4, né? É, foi uma partida péssima. Porque eu perdi 4 bolas, né? Mas é isso aí. Evoluindo. Vamos evoluindo. Vai ser difícil. Não tem jeito. Olha isso daqui. Jonathan Isaac. 32 minutos. 2 pontos. 2 rebotes. E vamos chegando para o jogo. Magic Sacramento Kings. Uma linda imagem aí de Orlando, Florida. Jogando em casa. Cara, a gente vai pegar praticamente uma das piores equipes do campeonato, né? Vamos ver se a gente consegue uma vitória aí, né? Se a gente consegue mais minutos de quadra também, né? Bora. Faz a parede aqui. Faz a parede aqui, Mosguavão. Uh. 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 Aonde você vai, Buddy Hilde? Falta nele. Beleza. Fizemos o primeiro, hein? Aí. Fizemos o segundo também. Estamos melhorando o lance livre, hein? Fala dele. Faz a parede, Mobamba. Beleza, Mobamba. Gira, Mobamba. Olha só a ponte aérea. Crava, Mobamba. Confiram comigo no replay. Mobamba pegou aí. Ela e upi, baby. Beleza. Beleza. Vai, Mobamba. Vai, Mobamba. Vai pra cravada, Mobamba. Parece que eu ia tentar fazer a bandeja. Aí me dá um tocaço. Beleza. Liga. Liga esse passe. Liga esse passe. E olha quem vem comigo. Olha quem vem comigo, Mobamba. Beleza. 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 Bandejinha. Bandejinha. Que é isso? Rapaz. Quase que eu levei um tocaço, hein? Será? Foi toco, hein? Olha só. Sendo ajudado pela arbitragem. Diga a sua opinião aqui nos comentários, hein? Foi toco? Vamos mudar até a câmera. Foi toco? Ó, rapaziada. Essa foto... Não sei não, hein? Eu acho que ele só pegou bola, amigo. Será que ele fez falta nisso aqui? Eu acho que foi toco, hein? Que... Ah, o braço nas costas. O braço nas costas. É, ele pode ter dado falta no braço nas costas. Mas... Eu acho que ele pegou bola, hein? Eu que não tenho nada a ver com isso. Não sou eu que apito. Eu vou fazer a minha parte. É, lance livre roubado não entra, né? Tem jeito. Tem jeito. Não tem jeito. Caiu uma só. E olha lá ainda. Liga, liga, liga. Liga, 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 liga. Liga. É agora, Mbamba. Liga, liga, liga. Liga, liga. Liga, liga. Liga, liga. Meu amigo, vocês viram essa bandeira? Um louco. Beleza. Vamos, Mbamba. Liga, Mbamba. Foi para enterrado, hein? Na cabeça do Bielitzky e do NobCR. Beleza. Vamos embora. Vai aonde, Bogdanovich? Vai aonde? Tá precisando de um mapa, Bogdanovich? Levei mais um toco e isso deu falta. Confiram comigo no replay. Bogdanovich! Perdidaço. E levamos um toco, né? Levamos um toco. Não foi. Não foi falta. Toma, Mozgov. Toma, Mozgov. É para cima dele, Mozgovão. Aí já acabou. Beleza. Peguei! Bloqueado! Bloqueado! Nosso primeiro toco! Vai aonde, meu filho? Bloqueado! Uhuhuhu! Aonde você vai, meu filho? Que linda bola! Faz para mim? Ah, rapaziada. Mais uma vez aí. Jogamos bem até, mas aí entramos faltando um minuto e meio para acabar. O jogo já praticamente decidido. Faz parte, né? Faz parte. É algum começo. Nós somos novatos. O overall está bem baixo ainda, então o treinador não vai confiar na gente tanto. Faz parte. E aí, rapaziada. Fim de jogo. Não conseguimos fazer mais nada. Marcação foi bem pesada em cima da gente. 71,85 para o Sacramento Kings. Eu achava que dava para ganhar, mas... Faz parte. Nossas estatísticas finais foram 12 minutos, 4 pontos, 4 assistências e um toco. E também aqui, 3 turnovers. Não acertamos nenhum arremesso de quadra mais uma vez. O lance livre está salvando a gente. 4 de 6. Até que não foi tão ruim assim, né? Bom, rapaziada. Terminamos os dois jogos. Estamos aqui com 100... Estamos aqui com 1.316 skill points. O que eu acho que eu tenho que melhorar aqui, rapaziada? Eu vou colocar um aqui em bandeja, né? Lay up, que está bem ruim. Ó. Esse arremessinho aqui de média distância. A gente tem que tentar melhorar ele aqui no mínimo. Aqui está quase no máximo. Ele não vai passar basicamente daqui. Eu acho que não passa, tá? Acho que realmente não vai chegar no limite ali, não. De 3 aqui também, ó. Não vai chegar a ser um chutador de 3 muito bom também. Infelizmente, né? Mais mid-range aqui mesmo. E as bandejas, né? Olha, 15.000 skill points precisa. O que a gente vai investir aqui? Acho que um de lay up aqui, um de mid-range aqui já está ótimo. Já vai dar uma melhoradinha. Poderia... É, poderia colocar aqui em ball handling também que estou precisando, mas acho que bandeja e mid-range acho que são mais adequados no momento. É isso aí, rapaziada. Bom, rapaziada, este foi o vídeo. Eu espero aí que vocês tenham gostado. No próximo vídeo vamos enfrentar aqui o Los Angeles Clippers e o San Antonio Spurs, tá? Sempre dois jogos por vídeo, assim. No máximo, senão o vídeo vai ficar muito grande. Já é quase uma hora de gravação, tá? Mas é basicamente isso mesmo. Se você gostou, não esqueça. Deixe aí o seu like para apoiar aqui o trabalho. Se inscreva aqui no canal também que é muito importante. E ative o sininho. E agora eu vou deixar para vocês aqui o vídeo e a playlist dessa série aqui também, tá? Só vocês clicarem aqui em cima. Valeu. Falou. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.